Sabe aquela micose que não larga do seu pé? É o Micozinha, um chato invisível. O Micozinha adora lugares quentes e úmidos, causando micoses de unha e de pele. E pra combater o Micozinha e as micoses, Clotrimix. Clotrimix Esmalte ajuda a restabelecer a unha danificada pela micose, fortalecendo e protegendo contra a proliferação dos fungos. Clotrimix Creme trata micoses e frieiras, aliviando a coceira e a irritação. Pra sumir com o Micozinha, Clotrimix. Clotrimix Creme.